Bom, entrevista com o preparador físico do Campinense, o Rodolfo Fermino. Professor, o preparato foi adiado mais uma vez, a princípio dia 17 de março, depois 31, agora 14 e o Campinense só jogando dia 18. Como é que o departamento físico observou toda essa mudança dentro da programação pré-estabelecida na zona da pré-temporada? Então, de certa forma, para o departamento físico e da fisiologia, nós encaramos por um lado positivo. Então, nós fazemos avaliações constantes, semanalmente, e com a data já marcada, mesmo detectando alguma deficiência, alguma coisa a mais para fazer, a gente ficava impossibilitado pela estreia próxima. Então, com esse segundo adiamento, nós pudemos fazer uma análise mais precisa, com mais calma, e detectamos que algumas valências poderiam ser melhoradas ou até adquiridas com essa nova remarcação de data. Então, nenhum departamento pode ser egoísta ao ponto de comemorar uma situação dessas. Nós temos o departamento da parte técnica, tática, e respondendo pelo nosso departamento, que é o físico, nós vemos com bons olhos. E, lógico, aumenta a nossa responsabilidade de dia 18 estar praticamente perfeito para essa estreia. Professor, a folga dada também é dentro de um planejamento adotado e estabelecido? Sim, sim. Isso foi muito discutido. Tivemos pouco tempo, mas foi muito discutido. Para você manter o nível de concentração e o controle de carga com uma data tão longe de estreia é muito difícil. E nós não podíamos correr esse risco de perder tanto na parte psicológica quanto na parte física. A parte técnica e tática é mais fácil de recuperar se tiver alguma queda. Agora, a física e a psicológica não. Então, decidimos de forma rápida, mas bem precisa também, que esses dias, que foram quatro, sem atividade, entre aspas, porque eles fizeram, tiveram que cumprir um cronograma em casa, mas sem essa cobrança nossa do dia a dia, para eles seriam importantes também. Então, de certa forma, nós conseguiríamos atingir em duas etapas. A parte psicológica e a parte física também foi de bom agrado essa pausa de quatro dias. Para o departamento físico, é interessante também que haja, durante esse período da 10 estreia, pelo menos um amistoso. Como é que o departamento físico enxerga a realização de um amistoso, observando a parte física dos atletas? Então, hoje nós já demos início a todo o desfalque que nós conseguimos identificar nas valências. Então, em termos de amistose, de jogos treinos, um jogo, dois jogos ali, no máximo, até essa estreia, para o departamento físico, seria perfeito. Até porque nós estamos trabalhando com força, então, nos próximos dias fica totalmente impossibilitado de fazer algum tipo de jogo. Então, acho que um jogo, no máximo, um jogo amistoso e um jogo treino, acho que cabe nessa programação.